É rapaziada, como é que vocês estão? Ontem o Léo, para quem estava na live do jogo, malha lá na United Gym, então falou que é firmeza demais, sabe? Obviamente a evolução pisos, mandar um abraço para o Arnubac, nosso advogado, nosso consultor, nosso mentor também, que ajuda muito a gente, beleza? Então vamos falar logo desse jogo, porque eu acho que tem bastante coisa para falar. E a primeira coisa que eu falo com vocês é, vamos ter convicção no trabalho do professor Fábio Carilho. A derrota incomoda, óbvio que assusta pensando em classificação, pensando em primeiro lugar do grupo, mas vamos ter fé, vamos acreditar que é um trabalho que pode se estender e melhorar ainda mais. Foi algo que eu falei esses dias, até na live, eu tenho muita fé no Atlético esse ano, mas eu ainda tenho mais fé no Atlético em 2023. Então a torcida do Atlético é exigente, ela cobra, ela quer os resultados, mas isso não pode passar uma razão, sabe? E eu acho que começar a criar caso em um trabalho que começou há pouquíssimos dias, nem 15 dias, eu acho que a gente deveria reavaliar esse tipo de cobrança, sabe? Até porque, se a gente for levar em consideração o jogo como um todo, o Atlético não faz um primeiro tempo ruim, sabe? Óbvio, não é um primeiro tempo do nível contra o Flamengo, mas não faz um primeiro tempo ruim. E eu acho que isso aumentou até um pouquinho o nível de frustração em relação à derrota, sabe? É um Atlético que não faz um primeiro tempo ruim, é um Atlético que chega até o gol adversário, é um Atlético que se mostra extremamente organizado no seu sistema defensivo, com as duas linhas de quatro muito bem montadas, sabe? Existem mais destaques individuais no primeiro tempo, falando do primeiro tempo, acho que a partida do Orejuela segura, pra variar, eu sei que vai ter alguém me xingando por isso. O Bento faz uma defesaça numa bola aérea, bola aérea que a gente toma o gol, e que já se mostrava um problema contra o Galo, se mostrou um problema contra o Tocantinópolis, volta a ser um problema agora contra a equipe do Olímpia. Mas beleza, no primeiro tempo você já tinha ali uma sirenezinha tocando. Gostei do primeiro tempo do Abner, gostei do primeiro tempo, gostei muito do primeiro tempo do Christian, gostei muito do primeiro tempo do Terence, gostei do primeiro tempo do Vitinho, do Canóbio. O Atlético tava fazendo uma partida ali, que era tranquila, dava pra se entender, se o Atlético forçasse mais um pouquinho ali, o Atlético conseguiria a vitória, porque até a estratégia do time do Libertar a gente foi entender depois, mas começou com um time bem mais retraído, então era um Atlético que circulava a bola, não encontrava muitos espaços. Mas por exemplo, tem duas chances assim que tão na minha cabeça, obviamente a chance que o Vitinho bate cruzado buscando contra a pé do Martins Silva, que quase faz o gol, então é uma bola que o Canóbio divide, rouba a bola, dá no Terence, e o Terence na hora de devolver adianta muito. O Vitinho e o Sirino estavam entrando livre na área ali, sabe, então foram dois lances no primeiro tempo que poderiam fazer o Atlético sair com a zero, com dois a zero, e tenho certeza, se o Atlético abre o placar, o jogo é completamente diferente. A gente tem que destacar também uma partida específica que preocupa-se, porque o Christian se mostra um jogador muito necessário, novamente começa o jogo e vai muito bem, sabe, Desde a saída de bola ele lateralizava ali no lado esquerdo, liberava um pouquinho mais o Abner, fazia essa transição muito bem feita, fazia o jogo fluir por esse lado esquerdo, que foi o principal lado do Atlético, no principal momento do time no jogo, sabe, então esse lado esquerdo no primeiro tempo foi onde as coisas realmente aconteceram, e tudo dependia muito ali do Christian, o Christian parecia ser uma engrenagem central nesse lado esquerdo, nessa saída de bola, nesse meio campo, nessa transição, sabe, E o Christian ele mostra um problema há muito tempo, que é em relação a marcação, sabe, é um Christian que tem muita dificuldade em não encontrar um defensivo, toma o amarelo logo no início, acaba sendo substituído pelo Eric, que é um bom jogador também, mas de características um pouco diferentes, e acaba sendo o Marlos, acaba sendo ter antes para a entrada do Marlos. Desde o início, assim, eu falei, cara, a palavra do jogo está aí de prova, eu falei, puta velho, não gostei muito dessas substituições, mano, achei substituições um pouquinho esquisitas, assim, porque você muda muito o perfil do seu meio campo, você ganha em combatividade contra o meio campo que era muito combativo, que era o meio campo do Libertar, com o Eric, o Eric é um jogador mais físico, o Eric é um jogador de mais preenchimento do que o Christian, Mas você perde essa transição, você perde essa qualificação na saída de bola, e o Atlético sentiu esse problema, e você perde um cara de chegada no ataque, de dar volume no seu sistema ofensivo, que era o Terence, para botar alguém mais criativo, sabe, Eu não sei se era o caso de você botar o Marlos nesse jogo especificamente, talvez eu quisesse ver Marlos e Terence juntos por alguns minutos, mas começar o segundo tempo com o Terence, que eu acredito até que esteja um pouco desgastado pela sequência que vem tendo, mas acho que o nosso meio perdeu em saída de bola, o nosso meio perdeu em transição, o nosso meio perdeu em fluidez, e o nosso meio perdeu também em volume ofensivo. O Marlos não é esse cara que encosta tanto na frente, o Marlos não é esse cara que vai estar na zona de finalização, sabe, é um cara que se movimenta muito, constrói muito bem o jogo, cria uma situação boa de gol, quando ele dá no pé do Marcelo a bola, o Marcelo que não fez um jogo legal, e o Marcelo acaba não finalizando, mas eu acho que era um jogo mais físico assim, do que a gente estava imaginando, e o Marlos talvez tivesse mais dificuldade para zonas tão congestionadas, sabe, eu acho que o jogo do Terence é um jogo mais simples, de pegar, soltar, virar um jogo, o Marlos é um cara mais rebuscado, é um maestro, tem o jogo dele tocando mais na bola, ele fica mais com a bola no pé, sabe, e isso facilita muito o jogo do Libertal, o próprio Carilli fala sobre isso, né, o Atlético toma um gol ali numa bola aérea, que é um problema crônico desse time, é um problema que precisa ser resolvido, contra o Galo a gente já perde várias no alto, contra o Flamengo não lembro de nenhuma, mas contra o Tocantinópolis a gente toma gol pelo alto, e a gente volta a tomar um gol pelo alto contra a equipe do, contra a equipe dos caras lá, mano, equipe agora do Libertal, tá ligado, então, atenção nesse jogo aéreo, professor Fábio Carilli, melhora esta porcaria, sabe, desde a marcação, você vê, pega o lance lá, você vai ver o Brian sozinho, cara, o Brian pode pressionar, muita gente falou, ah, o Abner deixou sozinho, se o Abner vem pressionar, ele deixa um corredor para o Vidal vai explorar, livre, 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 porque tinha que pressionar o Brian, sabe, aí você, no final das contas, aí você, no final das contas, demora a voltar para o jogo, o Atlético também tem esse problema contra o Galo, mais uma vez, foi um exemplo, assim, de jogo, que o Atlético toma um gol no começo do segundo tempo, e demora quase o segundo tempo inteiro para voltar, e paralelamente a isso, a gente viu uma estratégia muito inteligente lá do Graneiro, né, que eu acho que é o treinador do Libertá, ele bota um time mais físico para segurar o Atlético nos primeiros minutos, sabendo que o time dele estava desgastado, esse time mais físico consegue segurar o Atlético, sabe, e no segundo tempo, quando ele consegue fazer um a zero num gol ocasional, não acho que era um Libertá super construindo esse gol, num gol ocasional, a gente vê o que aconteceu, né, um Atlético com dificuldade, e o Libertá botando vários jogadores de velocidade, bota um Enx, o que dá trabalho, quase faz um bonito gol, bota o Vidalba, bota o Belgarirro, então era segurar para depois contra-atacar, estava clara a estratégia do treinador dos caras, e foi muito bem executada, sabe, quando o Atlético começa a voltar para o jogo, algumas situações começam a aparecer, acontece o lance do pênalti, que naquela altura, se acontece aquele gol ali, eu não acho impossível uma virada ali, numa bola aérea, enfim, também não era um Atlético super dentro do jogo, era um Atlético que tentava pressionar, acedia muito contra-ataque, ficava girando a bola ali sem profundidade, afinal as linhas do Libertá estavam muito baixas, acontece o lance do pênalti, obviamente com o Canobio, que é nosso pulmão, e o Pablo faz aquilo ali, cara, eu odeio queimar jogador, mano, mas eu entendo quem queima por atitudes essas como o Pablo, óbvio que o erro acontece, óbvio que o erro faz parte do jogo, mas tem momentos que não dá para errar, tem momentos que você precisa acertar a Pablinho, puta que pariu, inclusive no primeiro tempo eu defendi a entrada do Pablo, que eu acho que o Marcelo não tinha profundidade para atacar nas costas da defesa adversária, e era um Pablo que conseguiria prender mais os jogadores, os dois zagueiros ali, o Barbosa e o Vieira, se eu não me engano, mas nesse momento assim eu vejo mais apto a estar jogando como esse centroavante de área, para o Romulo do que o Pablo, até pensando no psicológico, depois de um pênalti como esse, obviamente pesa e não vai ser um Pablo no seu melhor momento, mas como eu falei rapaziada, não foi um dos grandes jogos que o Atlético fez, não está nem perto do melhor jogo dessa era Caerilli, mas tivemos bons momentos, a organização acho que ficou clara ali, em algumas situações faltou uma estratégia melhor, em algumas situações faltou perna, mas dá para ver uma perspectiva de futuro, é se lamentar, por pouco tempo começar a trabalhar que já tem América, acho que é um jogo razoável para a gente poupar alguns nomes, e continuar muito forte, sabe, jogo bom para o Vitor Roque, jogo bom para o Vitor Bueno, jogo bom para o Cuejo, jogo bom para o Marlos, sabe, independente se tem um campo bom, então acho que dá para fazer alguma coisa ali, um citadinho, um Eric, quem sabe, e vamos só complementar com o top 5, para não deixar em branco assim, meu top 5 começa com o Davi Teranj, número 5 né, obviamente, o jogador que estava dando ali um volume ofensivo para a equipe interessante, criou uma boa oportunidade ali com o Vitinho, eu fiquei até em dúvida entre Teranj e Vitinho, porque eu acho que funcionaram bem ali no segundo tempo, depois o Vitinho caiu bastante, então vou deixar com o Teranj, criou uma boa chance, se aproximou ali do Cirino, flutuava ali na entrelinha, dava uma dinâmica interessante, não fez uma partida tão boa como dos últimos jogos, mas acho que foi um jogo razoável, o Abner bem também, sabe, novamente o Abner é nosso jogador que mais toca na bola, mais fica com a bola no pé, construindo bem desde trás, avançando em algumas situações, criando uma vantagem ali com o Vitinho, quando o Vitinho trazia para dentro, o Abner passava para confundir o marcador, um jogador de um passe muito bom, de uma construção muito boa, então o Abner entra nessa lista, Matheus Felipe por ser o nosso melhor zagueiro, o Pedro Henrique deu umas deslizadas ali, o Matheus continuou com o jogo firme e seguro por parte dele, número 2, o Christian por todos os motivos que eu já falei, achei que era o nosso melhor jogador até o momento de ser substituído, deu uma fluidez muito boa, o Christian é um jogador, cara, se ele aprender a marcar ele vai ser fenômeno, 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 e o número 1, pelo pênalti que conseguiu, pela dedicação, por ter feito mais de uma posição, por ter atacado por dentro, por ter atacado por fora, ter feito um jogo realmente muito bom, Agostinho, Canobi, o nosso pulmãozinho, nosso ligeirinho, derrota séria, derrota que preocupa para a sequência da Libertadores, mas tem muita coisa para ser jogada ainda, o Atlético tem 3 jogos, um fora de casa, dois em casa, e se for para decidir na arena, a gente sabe que na arena as coisas acontecem ao nosso favor, abraço, rapaziada, tamo junto, valeu!